Conferindo os roncos mais bonitos e inconfundíveis de motocicletas, tchê! E vamos começar pela Latina Morde, a Yamaha XJ6 Moto que apesar de tomar palpa hornet andando de ré Tem um dos sons mais lindos das quatro cilindros O ronco dela é inconfundível e pode ser reconhecido até no meio de outras motos Tudo bom? Me vê duas passagens pro inferno É, uma pra mim e uma pra ele Uma moto que não poderia ficar de fora é a BMW S1000RR Uma moto super esportiva com esse design que parece o Cerveró E diferente do proprietário, a moto não tem nada de sensível E tem um corte de giro praticamente interrupto como a famosa cuspidora de fogo E a famosa fritadeira dois tempos é a RD350 Essa não é bem um corte de giro e apesar de lembrar um cortador de grama pai de santo Tem uma legião de fãs, ou tinha né, já que muitos deles já morreram de câncer por conta da fumaça E outros pela falta de freio dessa tampa de caixão Mas e pra você, qual que é a moto que tem o ronco mais bonito?